O governo gaúcho pediu respeito ao ambiente democrático durante os protestos políticos deste final de semana. Após reunião no Palácio Piratini, a Cúpula da Segurança Pública informou que vai mobilizar a Brigada Militar nas ruas da capital com o objetivo de impedir confrontos entre apoiadores de Dilma Rousseff e defensores do impeachment da presidente. Pelo menos 300 policiais militares devem acompanhar as manifestações. Segundo o comando do policiamento da capital, para evitar confronto não será permitido contato entre os grupos. A distância entre o Parque Moinhos de Vento e a redenção, locais dos protestos, é de aproximadamente 3 quilômetros. Até mesmo no dia nós teremos policiais militares em outras operações. Nós temos a operação Avante que estamos fazendo em áreas de vulnerabilidade social. Então nós poderemos remanejar mais policiais militares para um local ou para outro conforme a necessidade do dia. O que nós estamos é nos preparando e pedindo o auxílio para que as pessoas possam fazer a sua manifestação em paz, num exercício de cidadania, que as pessoas, tanto qual for a sua posição política, que isso seja feito na plenitude. E para que seja feito na plenitude a gente tem que saber respeitar também o direito de quem pensa diferente.